Em termos de prevenção, as chuvas já tinham sido previstas desde a última semana do mês de abril. Então, já estavam os anúncios de chuvas. O Semaden já tinha emitido alertas, diferentes tipos de alertas de desastres hidrológicos e geológicos para essa região. Mas para poder falar de um desastre, uma combinação entre o que nós chamamos a situação meteorológica e também a situação da cidade. Ou seja, a vulnerabilidade e a exposição da população e outro tipo de factores. Ou seja, a única... Já que não tem como poder parar a chuva realmente, a única solução era se preparar. E a preparação mostrou que, em certa forma, ainda falta um caminho muito longo, porque emitir alertas para a população e, em certa forma, a população, por exemplo, não quer sair de casa e depois, quando querem sair já tarde demais, têm que subir para o teleado. Então, isso mostra um pouco que falta ainda essa percepção de risco de desastres. Ou seja, o número de mortos, alguns deles foram idosos, pessoas que não conseguiam se movimentar. Então, em certa forma, a chuva estava prevista, a situação de alerta de risco de desastres estava previsto e anunciado. O problema foi outro lado. O problema foi, basicamente, que talvez planos de contingência precisam ser revisados e atualizados em termos de estruturas hidráulicas que foram construídas já faz décadas, assumindo uma chuva que não mudaria, como está acontecendo agora. Então, muitos desses componentes, que nada tem a ver com o clima, aumentaram a intensidade do desastre. Agora, Maringo, você estuda esses extremos climáticos há muito tempo e você sabe que esses alertas que são emitidos pelo SEMADEM, eles chegam meio em cima da hora e as pessoas que recebem sabem muito o que fazer, para onde ir e tal. Era preciso que a gente tivesse um plano mais profundo de adaptação dessas cidades. O SEMADEM tem um acompanhamento de 1.038 cidades, está elevando isso para 1.942 municípios. Existe no governo uma discussão consequente sobre essa adaptação das cidades ou nós estamos longe de ver isso se transformar numa realidade? Não, em termos de alertas, as alertas foram emitidas com dias de antecedência. Então, a forma como funciona é que o SEMADEM emite alerta, mas não emite para a população, emite alerta para a Secretaria da Defesa Civil em Brasília e eles repasam as alertas para as defesas civis municipais. Então, sempre existe aquele problema de transmissão e também já aconteceu em Petrópolis e em outras áreas. Quando a população é, digamos, convidada a sair fora de casa por risco, as pessoas muitas vezes não sabem onde ir ou não sabem que ruta de fuga tomar. Então, todo esse tipo de ações já tem sido discutidas em outros desastres. Pessoas que morrem são geralmente aquelas que não saem de casa ou aquelas que voltam para casa depois. Professor, o senhor é um pesquisador e há pelo menos 30 anos os cientistas estão alertando para a proximidade de eventos climáticos extremos e que eles vão ser repetidos, etc. Eu perguntaria ao senhor, existiu e existe um negacionismo climático e isso atrapalhou a preparação contra esses desastres? Bom, se me permite, primeiro gostaria de terminar a resposta de Josias, no termos de adaptação. As cidades têm planos de adaptação, mas muitas vezes esses planos não são colocados em prática. Então, atualmente, o Ministério do Meio Ambiente junto com outros ministérios estão criando o plano Clima Brasil, que seria um deles, o plano de adaptação, onde aí sim se contemplam os aspectos que têm que ver com cidades, desastres naturais. Então, realmente, quando, às vezes, um tem que ter um certo cuidado em atribuir um fenômeno a mudanças climáticas. Por quê? Porque justamente quando um menciona a palavra mudanças climáticas, os negacionistas veem, e com todo aquele discurso de que o aquecimento não tem nada a ver com o homem, e todo esse tipo de coisas atrapalham. Mas o que posso dizer, pelo menos nesta escala de dias ou semanas, não tem tido papel nenhum os negacionistas. Ou seja, as alertas estão presentes, as chuvas vieram, o desastre aconteceu, e todo mundo está tentando de trabalhar na recuperação, reconstrução. É o fato, quando uno fala de que essas chuvas, de fato, em toda a América do Sul, em todo o mundo, mas particularmente no sudeste da América do Sul, os extremos de chuva estão aumentando. E chuvas, por exemplo, em Vento Gonçalves, que são da ordem de 180 milímetros por mês, a climatologia, em quatro dias choveram mais de 500. Isso é um extremo. Então, o que nós temos que ter um pouco de cuidado e realizar muitos estudos é saber se este extremo de chuva que gerou o desastre foi, de fato, associado à mudança climática. E quando falamos de mudança climática, estamos falando de mudança climática antrópica. E aquele discurso negacionista muitas vezes atrapalha as acções do governo. O plano de adaptação considera essa parte porque não adianta cientistas falar, negacionistas falar e, afinal, o governo não sabe o que fazer e o pior tipo de acção é a inação. O senhor falou sobre a falta de percepção, e aí o senhor falou que não tem como a gente parar a chuva, mas tem como a gente se preparar para ela. Eu quero voltar à situação neste momento do Rio Grande do Sul. Estamos em meio a uma tragédia em andamento. As coisas não estão resolvidas. A gente tem pessoas ilhadas, a gente tem cidades ilhadas, o aeroporto principal do estado do Rio Grande do Sul está fechado sem previsão de abertura. O que era possível fazer, quando o senhor fala sobre isso, eu fico na dúvida, quando o senhor fala, era possível, não é possível você mudar o tempo, óbvio, mas é possível você preparar. Faltou o que? Um esvaziamento dessas cidades na cidade de Porto Alegre, por exemplo, essa cheia do Rio Guaíba. É preciso retirar todo mundo que mora em torno? O aeroporto, por exemplo, o que é possível fazer? Quais eram as ações que deveriam ter sido tomadas e quando elas deveriam ter sido tomadas, professor? Olha, em termos de acções de evacuação das pessoas, essas acções foram tomadas. Tanto assim que o governador falou de que, por favor, aquelas pessoas que veem que a chuva está subindo, que o rio está subindo, saiam de casa. Não esperem o pessoal da defesa civil, porque o pessoal da defesa civil não tem como ir a todas as casas. Esse, por um lado, mas por outro lado, vem também o que nós chamamos a resiliência das cidades. As estruturas hidráulicas, as comportas que romperam, não foram preparadas para este volumen de chuva. Fueram construídas já faz muito tempo e naquela época não se falava de mudança climática. É claro que você não pode, digamos, reconstruir a cidade assim, em outro lugar ou deslocar a população, mas pelo menos as alertas de evacuação das pessoas no centro de Porto Alegre que foi inundado, essa já foi uma acção que pode ter salvado vidas, infelizmente, não tanto na economia, mas o que muitas cidades precisam para alcançar resiliência é uma transformação, que isso vai além de adaptação, pensar em reforçar estruturas hidráulicas que consideram o volumen de chuva que estão sendo observados agora e não nos anos 60, porque esse tem sido problema. Uma comporta do Guaíba quebrou e teve essa inundação, mas será que essas comportas resistiriam o volumen de chuva que caiu? Essa é outra pergunta. Então, como digo, precisam as cidades de uma transformação, precisam de reestruturar as proteções hidráulicas que tem contra enchentes, porque aqueles eventos de chuva que aconteceram agora podem virar mais frequentes no futuro. Professor, hoje o jornal Le Monde traz uma informação, eles fizeram um longo artigo, uma repercussão mundial em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O jornal Le Monde diz que o Brasil está prestes a se tornar um dos países mais atingidos por desastres naturais ligados a mudanças climáticas. O senhor confirma isso? Quer dizer, o Brasil está no foco das tragédias ambientais? Bom, o Brasil está entre os dez primeiros países que estão mais afetados por inundações. Só que talvez neste caso a inundação não aconteceu em pequenas cidades ou áreas rurais, aconteceu na região metropolitana de uma das cidades mais importantes do Brasil, Porto Alegre. Então, o impacto é muito maior porque você viu o mercado municipal, a rodoviária ou o aeroporto fechado por alagamentos e inundações. Esse impacto realmente é muito, muito maior que o que aconteceu em setembro do ano passado no Vale de Taquari, onde morreu o número de pessoas que atualmente passou de 83 este ano. Mas, de fato, sim, realmente toda essa repercussão mundial e vem essa preocupação. Porque quando se fala de mudanças climáticas, uno está pensando um pouco no futuro. Mas o Brasil já está dentro dos países que estão sendo afetados por desastres associados a extremos de chuva. São Sebastião, Recife, Petrópolis, Vale de Taquari, são exemplos nos últimos dois anos do que já está acontecendo no presente. Então, se essa situação continua no futuro, de fato, o Brasil estará entre os países que possam ser mais afetados por desastres, particularmente desastres hidrogeológicos, ou seja, associados à falta de água ou excesso de água. Particularmente o excesso de água, que são os que mais matam no Brasil, nos deslizamentos de terra e enxurradas. diante disso é preciso uma autoridade nacional de segurança climática, como o presidente Lula estuda? O senhor acredita que é preciso criar um cargo como esse, um grupo? O senhor acha que é necessário isso, uma espécie de um ministro só para tratar sobre segurança climática? Olha, nós estamos numa situação de emergência climática, eu acho que isso amerita, sim, a criação de um, eu não diria de um ministério, mas talvez de um comando, de um centro que comece a organizar as acções, porque muitas vezes se vê duplicação de esforços, não? Uns centros, todo o mundo agora vira especialista em enchentes, deslizamentos de terra, falam, 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 mas às vezes não sabem explicar, então, o que sí precisa é uma coordenação, uma coordenação que trabalhe com os aspectos, digamos, de ameaça, que é a parte física das chuvas, dos desastres, como também com a resposta aos desastres e com a acção da população. Ou seja, eu acho que sim precisaríamos de uma coordenação central que inclua todos os momentos de um desastre, desde a prevenção até a recuperação. E geralmente o Brasil tem sido sempre muito reactivo, ou seja, o desastre era mais pós-desastre, colchão, recuperação, refugiados em albergues e realmente com a criação do Semadén a gente tentou um pouco de ir na parte de prevenção, mas quando o fenômeno que acontece está fora de escala como parte dessa normal climática, então os impactos esperados podem ser muito maiores, como aconteceu agora em Porto Alegre. Agora, professor, há duas formas de negligenciar esses extremos climáticos. Uma é negando o fenômeno. E a outra é, embora tendo consciência do fenômeno, o senhor disse, o pior tipo de ação é a inação. Embora tenha consciência do fenômeno, você não toma as providências que precisam ser tomadas. O senhor diria que nós estamos atrasados nisso? O senhor falou, já não basta adaptação, tem cidade que tem que ser transformada. Nós estamos atrasados nisso? Existe alguma perspectiva de que a gente avance nesse debate, de que nós tenhamos um plano e o governo consiga colocar em pé um plano de adaptação das cidades? Olha, justamente o trabalho que está sendo feito na atualidade e do plano de adaptação. E esse plano de adaptação é uma atualização do plano anterior que existia, que foi criado em 2016. Infelizmente, nos quatro anos do governo anterior, isso foi negligenciado, mas agora foi retomado com muita força. Então, esperemos que esse modelo federal que seja aplicado, possivelmente vai ser aplicado a 20 municípios de cada estado, para que cada município se prepare e tenha seu plano de adaptação, mas de uma forma que esse plano seja aplicável. Porque, se você faz uma pesquisa, vai encontrar cidades com planos de adaptação e resiliência, mas muitas vezes são só documentos, nada aplicado. Ou seja, nessa parte ainda precisa ser um pouco. Agora, fechar os outros da realidade que nós temos agora, negacionistas, talvez até alguns negacionistas possam ser afetados lá no sul, por as chuvas, mas tentar negar isso é difícil, a realidade está na nossa frente. Agora, ignorar isso e dar prioridade a outras acções, isso sim é um pouco perigoso. O que nós precisamos realmente assumir da percepção de que o clima está mudando. Nós não precisaríamos, para passar dessa fase do debate, nós não precisaríamos ter uma prioridade orçamentária também, para isso? Deberíamos ter, sim, deveríamos ter, porque realmente, segundo a Confederação Nacional de Municipios, os recursos federais para a proteção de desastres têm diminuído gradativamente desde 1990 até 2022. Esperamos que esse trem seja, essa tendência seja revertida, porque realmente, como digo, só Deus sabe quanto vai custar a recuperação de Porto Alegre e das diferentes cidades do Rio Grande do Sul, que porcentagem do PIB estadual pode ser afetado. Os impactos já se vêem na agricultura, se vêem também na indústria e o aeroporto fechado está perdendo milhões de reais por dia. Então, os impactos... Pode ser? Sim. Não, acho que teve uma interferência que não aconteceu nada. Pode concluir, professor. Ah, ok. Os impactos que sempre se falam, ah, esses impactos vão ser observados daqui a 30, 40 anos, isso não me compete porque eu estaria morto. Não, nós já estamos experimentando aqueles impactos esperados nas próximas décadas. Ou seja, já estamos em uma situação de emergência climática e nós temos que ser mais proativos e menos reativos. O professor, se eu precisar desligar que tem um compromisso agora, eu só queria fazer uma pergunta muito rápida e objetiva ao senhor. Previsão do tempo, novas tragédias que podem chegar aí no sul. A gente está vivendo agora ainda essa tragédia, as cidades que ainda estão debaixo d'água. Tem mais previsão de chuva para o Rio Grande do Sul? A gente sabe da chegada de uma frente fria na próxima quinta, quarta ou quinta-feira. O que o senhor tem de informações aí dos próximos dias para o sul do país? Pelo que eu entendi, pelo que eu sei, as chuvas devem estar diminuindo. Mas o volume dos rios é alto, então vai ser bastante lento o processo dos rios baixar de nível e de fato se tem uma frente fria entrando que pode produzir menos chuva, mas vai produzir baixas temperaturas. Porque lembrar que nesta época do ano, esta época de transição, podem acontecer situações que se observam no verão ou no outono. E a presença das frentes frias, por exemplo, que trazeram muita chuva era uma situação de verão, com a onda de calor que está no centro e sudeste do Brasil gerando como se fosse um domo de calor. Não passava, não deixava entrar as chuvas. As frentes frias ficaram estacionárias e soltaram toda a chuva que tinham sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. e isso também em certa forma apoiados pelo fenômeno do Ninho que ainda está presente. Então, desastres no Brasil podem acontecer em qualquer época do ano. No verão em algumas áreas do sudeste, centro-oeste, no inverno na costa leste do nordeste, são muito sensíveis a isso. E na região do Rio Grande do Sul e no sul do Brasil, como não tem uma estação chuvosa clara, desastres podem acontecer em qualquer época do ano. do Rio Grande do Sul e am você